A grandeza do Grêmio... É o que ele pode nos dar. Aí é que está. Tu, como nosso ombudsman do programa, eu quero lembrar que a matéria fala do Internacional. Ah, viu? Eu estava falando sobre isso. Agora você botou no Grêmio. Diante dessa situação, perder o campeonato gaúcho é pior para o Internacional. Claro que é pior. O Inter tem um time melhor no papel. Observando alguns jogadores que o Inter contratou, ele qualificou o grupo e conseguiu retomar algo que ele tinha deixado com a campanha de 2014. Ele voltou a ter uma, pelo menos com as peças, é uma ideia, uma consistência defensiva que ele não tinha. Tanto que repetiu a dupla de zaga, que não foi bem na temporada, e o Inter teve uma atuação desastrosa contra o Shakhtar. O que o Inter vai ter... Perder o campeonato gaúcho para o Internacional é ruim. É muito ruim. Ah, tá... O reflexo, ele é... Por incrível que pareça, o reflexo para o Inter, ele é maior da derrota do que para o Grêmio. É essa que é a questão. Eu te parabenizo, Daniel, porque você consegue concluir o que você quer. É, eu... Você não é interrompido pelo comandante do programa. Se eu... Se eu... Se eu chegar a essa conclusão, Daniel, aí eu vou achar que as grandezas são diferentes. Se eu chegar a conclusão... Eu não estou falando de grandeza, eu estou falando do time. Realidade. Mas o momento do momento é diferente. Realidade. Mas é, mas o Inter... Contexto. O Gaú... Vem cá, o Gauchão não é nada, gente. Eu concordo que perde. O Gauchão, o Gauchão, para o Internacional, neste momento, é um estorvo para quem tem Libertadores da América. Se o Inter não ganhar, não tem ligação nenhuma. Não, não, é preparatório. Mas há uma diferença. O Inter não jogaria até lá, né? É tão preparatório quanto o jogo contra o Juventude, quanto o Shakhtar. A questão é que para o Grêmio não é preparatório. Tá bem. O Grêmio é o foco. Por isso que o Grêmio tem obrigação. E é por isso que se o Inter ganhar, eu não vou cobrar do Inter que não ganhou. Mas os reflexos são diferentes, ô Baudaço. Ganhar o Campeonato Gaúcho para o Internacional com o estágio de time é uma. Para o Grêmio é outra. É isso aí. Perder o Campeonato Gaúcho para o Internacional é terrível. Sendo superior ao adversário. Eu não acho. O Grêmio perder o Campeonato Gaúcho, infelizmente, foi algo que fez parte dos últimos anos. Eu acho que a questão não é ganhar o Campeonato Gaúcho, é chegar na temporada com o time em condição de ganhar algo mais. Eu acho o contrário. Porque se o Inter perde o Campeonato Gaúcho, está claro que ele estava focado em outra competição. Depende, ele pode perder jogando com o time principal. Isso aí. É, mas o foco é outro, entende? Isso aí. E realmente, o Gauchão, até para o Inter ter quatro títulos consecutivos, ele não vai fazer muita diferença. Para o Grêmio vai, o Grêmio não levanta essa taça desde 2010. Não consegue mandar sequer no seu estado. Sequer. Não, tudo bem, mas eu insisto, eu acho que o reflexo da vitória é diferente. O reflexo da conquista no Campeonato é diferente. O Daniel está certo. Para o Internacional, o reflexo da derrota, por exemplo, é maior. O da vitória é menor. Porque a exigência aumentou por, nos últimos anos, o Inter ter conquistado muitos títulos. E o Grêmio estacionou. É que o grupo do Inter é melhor que o do Grêmio. Tá, isso é a prática. É a prática, é a realidade. Isso é a teoria. Isso é a teoria, porque daqui a pouco não se reflete dentro do Campeonato. Claro. Claro que não. Já estou falando. O Grêmio, as coisas se equivalem. Voltando ao Inter, inclusive, que era o primeiro objeto da nossa discussão, o tipo do Inter está completamente desarrumado. Ele não está pronto, né? Claro. Eu acho que ele não está desarrumado. Ele está incompleto. É, pode ser. Pode ser por aí também. E eu amenizo isso, e é por isso que eu não critiquei. Apenas fiz uma análise do Daniel. É que, assim, nem o Diego Aguirre sabe o que vai fazer. Claro. Ele está experimentando. Não tem nada. Não é problema. Isso faz parte. É um problema que o Inter tem, porque o treinador assumiu só agora. Está bem, Daniel, Ribeiro? Só que daqui a 10 dias acabou, né? Vai ter que estrear, né? Aqui a 10 dias acabou. Depois do segundo jogo do gauchão e às vésperas da estrela da Libertadores na América, esse negócio de que está experimentando, tem tempo para ir para aquilo, acabou, né? Não sei se o Inter vai estar pronto na estrela da Libertadores. Bom, vai ter que estar, né? Não sei se vai. Vamos combinar o seguinte. Tu estrela da Libertadores perdendo uma e empatando outra, tu já comprometeu o processo, né? Não, o detalhe é o seguinte. Dependendo da condição, o Inter pode começar perdendo o primeiro jogo, tá? E seria normal. Se o Inter tiver uma condição de adversidade... É, mas psicologicamente já é um barco importante, né? Mas daqui a pouco tem um problema da altitude, se tiver o desgaste da viagem, isso pode acontecer. Tendência é, claro que sim. A tendência é perder. Mas aqui, ó, o Ita teve um tempo maior de preparação esse ano. Demorou um pouco para anunciar o técnico, mas fez contratações pontuais. Os jogadores que fisicamente tinham descontos importantes fizeram pré-temporada normalmente, o Nilmari especialmente. Não foi nada antecipado, interrompido, tá tudo certo. Ao mesmo tempo, Ribeiro, em que a gente passou aqui os últimos dias dizendo tem que dar o desconto, eu digo, esse desconto acaba logo, logo. Logo, logo acaba esse desconto. Mas mesmo você realizando a pré-temporada, não tem como começar uma competição bem, né? Então, mas se o dia o adversário também, né? Sim, serve para todo mundo. Aí vale para o mundo. No chão, não, porque os caras começam lá em novembro. Agora na Libertadores, todos começam em janeiro. Agora o Inter tem, o Internacional tem essa condição do treinador que está chegando. E por isso que eu não critiquei o fato de ele ter fechado o treinamento na pré-temporada, porque ele estava tentando conhecer o grupo de jogadores. E pelo que se viu do jogo contra o Shakhtar, ele vai ter que mudar de novo. Foi uma estratégia que não deu certo. Ele pode voltar, que ele optou num primeiro momento, ou pode partir para uma outra. Então, quer dizer... O Galchão cesta é isso. Claro, mas aí tem um mês de pré-temporada, mas também não é o suficiente para deixar o time em condição para uma competição de uma exigência maior. E sem inventar, tá? Adalessandro lá do direito, Alex no meio, Sacha, o Vitinho pela esquerda, e atrás o Arangues e o Newton. Por favor, testes formam uma ideia. Agora, invenção é outra ideia. Não inventa, Diego Aguirre. Está simples formatar esse time. Daqui a pouco até o Arangues vai falar sobre onde ele gosta de jogar, Baldassio. Ah, pois é. Acho que ele concorda contigo. Roberta Gabar. Bom, vamos lá. O Eduardo, ele disse que o Inter deve jogar com força máxima no Galchão. O Maurício Sangói. Vamos lembrar que o Galchão vai ser um teste para o elenco colorado. O foco esse ano é enfrentar o Barcelona no Mundial. O Christian Calai. O Inter deveria entrar no Galchão com o time Sub-23. O Fernando Vanzetta. O Igor, sim, deve entrar para ganhar. E o Kleber, sim, só deve mandar o Fabrício embora. Não aguento mais. E tem que testar o Jefferson no Galchão. Muito bem. Falando em Galchão, o Meia Souza, vocês lembram dele, ex-Grêmio, ex-São Paulo. Estava na Portuguesa recentemente, está com 35 anos. Ele foi contratado pelo Passo Fundo. Souzinha. Mais uma das atrações desse Campeonato Gaúcho. Que coisa, né? Esse jogador que rodou por grandes equipes, mas nos últimos anos até acabou disputando... Está velho, né, cara? Estou o quê? Mais ou menos, né? Está velho. Ele já tinha caído de produção. Esse jogador... Faz tempo que ele caiu de produção. Ele passou por uma cirurgia no Grêmio, se não me falha a memória, e teve um problema complicado. Então, é natural, né? O grande momento da sua carreira foi no São Paulo de 2005, se não me engano... Eu acho que ele chegou a ser Campeão Brasileiro. 2006. Não sei se daqueles três títulos em sequência, mas um ou dois ele foi. É isso aí. É isso aí. Era um grande jogador. Acho que ele chegou em 2008. Ele chegou em 2008 no Grêmio, quando o Grêmio repatriou ali alguns são paulinos, entre eles o Borges também. Isso pro interior é legal. O primeiro ano dele no Grêmio foi muito bom, o 2008, o time do Celso Rote. E ele foi usado como ala em determinado momento, né? Como jogava no São Paulo, o Celso Rote não conseguia acomodar ele no meio. Não me lembro quem eram os meias na época, mas ele não tinha vaga no time titular, o Celso Rote conseguiu botar ele na ala. Eu não sei. E no ano seguinte, 2009, daí ele vira um meia articulador. Eu não sei quem eram os meias de 2008, eu só sei que os atacantes eram Reinaldo, André Luiz, Marcel e Tuta. E ainda ficaram brabos que o Celso Rote não ganhou o título brasileiro. E o Perea. E o Perea. E o Richard Morales. É, não era o Tuta, era o Perea. É, o Tuta tinha saído. O Cheng Meirelles, o Cheng Meirelles, o Cheng Meirelles. E aí o Celso Rote é que foi o problema daquele ano. Pá, que festival de atacante ruim, né? Gonçalo tá ok ou Paulinho? Vamos falar com o Gonçalo Cirne Lima na central bande do esporte. Chico, por falar em jogador do Grêmio, o zagueiro Werley foi apresentado no Santos agora há pouco e chamou atenção uma manifestação em sua entrevista coletiva. Ele disse que conversou com o técnico Enderson Moreira, que o Enderson ligou pra ele pra ele jogar no peixe. E a gente pode lembrar que na Libertadores, no ano passado, ele teve um pequeno atrito com o Enderson, que ele não queria jogar do lado esquerdo da zaga, se não me engano, e disse que preferia disputar a posição com o Rodolfo pela direita. E aquele atrito foi exposto até pelo Grêmio, pelo Enderson e pelo Werley. E o Werley foi apresentado, ele fica no Santos até o final do ano e revelou essa ligação do treinador do peixe para ele jogar na vila. Pelo menos não ficou nenhum problema. O Enderson também indicou o Marquinhos Gabriel, ex-internacional, que tava no Palmeiras, rodou aí vários clubes e chegou no Santos também. O Marquinhos foi um jogador que apareceu bem, né? Mas ele é bom jogador, o Marquinhos Gabriel. É, mas ele não conseguiu confirmar ainda. Mas ele vai disputar a posição com o Lucas Lima lá, hein? Ele é bom jogador. Ele vai ser banco, acho que vai ser banco. Outra atração do Campeonato Gaúcho... Ah, esse sim. É o meia Adriano Gabiru, 37 anos, que vai disputar, não o gauchão, né? Mas a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, mas é uma atração aqui... Cada vez que eu vejo esse gol, me emociono tanto pelo futebol gaúcho. Foi tão importante isso aí. Calma, calma. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Tá, o Ribeiro, eu quero te pedir o seguinte... Não, não, eu só vou te pedir o seguinte, não brada a estátua pro Gabiru. Não, não faz aqui o discurso de novo, por favor. Não faz isso de novo. Como é que você sabia que eu ia falar sobre isso? Porque até de uma obviedade, tu provoca no Inter toda vez que aparece alguma coisa sobre o Gabiru. Cara, ele tem que fazer uma estátua pro Gabiru. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Tu te emocionou pelo futebol gaúcho, né? Isso. Claro. Existe algo mais importante disso que tu está vendo na história do esporte do clube internacional? Deixa eu ver se eu entendi. Mesmo a gente dizendo que não era pra tu vir com esse discurso de novo, tu vai vir com esse discurso. Não, 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 só estou te perguntando isso. Ele vai existir, ele vai existir. Não, por isso que as pessoas são... Não tem nada. O Gabiru já foi homenageado várias vezes. É, como? Das melhores formas possíveis. Qual, por exemplo? Convidado pra todos os eventos em que se lembra do título mundial. Aham, eventos. Sinto, quer que faça a estátua no Gabiru? Eu acho que o Ribeiro comete mal. O Ribeiro não está sendo irônico, o Ribeiro. O Ribeiro comete um equívoco muito grande. Hoje, hoje, o Gabiru é mal amado. Assim como tu, Ribeiro. O Gabiru fez o gol mais importante da história do Internacional e ele já foi homenageado pelo Internacional de todas as formas. Gente, esse jogador, por isso que eu acho que o Ribeiro exagera nessa maneira de falar sobre o Gabiru, esse jogador veio no Internacional, ele já veio numa descendente na carreira. Era sonho do Fernando Carvalho. Ele foi, ele jogou muito bem no Atlético Paranaense, ele foi jogador de seleção brasileira. Acho que foi o Abel que levou o Gabiru para o Olimpíde de Marseille, né? Isso. E aí, ele acabou não figurando. Ele teve dificuldade. Ele não se ajudou. Voltou, claro. Ele é um jogador que não tem aquela instrução maior e não. Isso até é compreensível, né? E ele foi um jogador que ele não conseguiu se firmar. E o Gabiru, assim, ó... E quando ele veio para o Internacional, ele já veio num estágio que não era o melhor estágio da carreira dele. Então, se diga, eu cobri como repórter a final do Campeonato Brasileiro de 2001. Sim, 2001, quando o Atlético foi campeonato. Entre Atlético Paranaense e São Caetano, eu fiz o primeiro jogo na Arena da Baixada. O Gabiru era mágico. Ele era craque. Jogava demais. Ele jogava muito. Dagoberto estava nesse time, né? Só que quando veio para o Internacional, como disse o Daniel, veio numa fase descendente. Agora, o tamanho dele é ter feito o gol mais importante. Exatamente. Só que quando tu analisa um título como esse, tu analisa a importância do processo todo. E aí tu tem a estátua para o Fernandão, tu tem o Yarley, chamado... O que jogou o Yarley? E o Gabiru recebeu as homenagens que deveria receber. Não tem nada. O Inter soube dar o tamanho para cada coisa e o tamanho que cada coisa tinha. O Vargas, o que jogou nesse jogo, o Ceará, gente. O Gabiru não fez nada mais importante nesta partida do que fizeram os outros jogadores. O Gabiru, até o gol, foi a conclusão de um processo todo em que houve um grande trabalho de bola. O que o Yarley fez nesse jogo, o Ceará fez. Pô, peraí um pouquinho. E que o Índio fez nessa partida. Só um pouquinho, gente. Tá, tá, tudo bem. Eu concordo plenamente contigo. Não concordo com o próximo assunto. Não, não é isso. Não é isso. Só que tu tem que concordar comigo, tá? E agora eu vou dizer a verdade aqui. Não, não, não. Não tem obrigação. Agora tu vai dizer a verdade. Não, não, não. Não tem obrigação de concordar. O Grêmio do Internacional queria que outro tivesse feito um gol mais importante da sua história. Essa que é a verdade, tá? E daí? E daí que eu tô dizendo isso e essa é a verdade. Isso é errado. Se o torcedor... É preconceito. Se o torcedor queria isso. Porque o Grêmio tem o Renato, né? Que tem a figura do, né? Pegador, playboy, né? Tu tá ganhando. Se o Grêmio tem o Lelandinho, não é o Gabiru, não é o Gabiru ali. Desculpa. Essa é a verdade. E diante disso, tu quer que o Internacional faça uma homenagem? Não, não é isso. Não é isso. Poderia fazer. Poderia fazer. O Ribeiro quem tá sendo preconceituoso é tu. Como assim? Quem tá sendo preconceituoso. A torcida do Inter gostaria que um craque tivesse feito o gol, como o craque do Grêmio. Não é porque é pegador e bonitão que tu é preconceituoso. Não, não é assim. Desculpa, né? Não, não. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sim. Escrancarada, mas é... Triste. Triste. Triste de verdade. Eu tenho certeza que o torcedor do Internacional, se foi o Gabiru... Claro! Não, não, não. Se fosse... 5 minutos de debate inútil no programa. Se fosse um gol contra... O cara tá começando a temporada daqui alguns dias e nós estamos mais uma vez neste debate inútil. Eu fico louco com isso, cara. Bom, vamos falar então, vamos avançar, né? Falando sobre uma entrevista exclusiva que o presidente Fábio Koff, ex-presidente, concedeu à Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse dessa entrevista, Ribeiro Neto, que ele deu informações importantes, especialmente sobre esse embrólio envolvendo a Arena do Grêmio. Sabe que o presidente Fábio Koff, aliás, existiu uma agulha de dúvida se o presidente Koff iria reassumir ou não. Ao departamento de futebol. É, até porque a gente tem que compreender, e eu faço sublimo isso, né? O presidente tem 83 anos de idade, gente, né? Tá muito bem de saúde, graças a Deus, né? Firme, experiente e tal. Mas é um desgaste, né? Então, isso aí... Ele seguirá e por enquanto ele continua. Mas...